Oi, gente! Como vocês sabem, tá chegando o dia das crianças e estou pensando em preparar uma surpresa pro Miguel. Hoje eu vou mostrar todos os preparativos pra vocês. Tô pensando em fazer algumas comidinhas diferentes, tô pensando em fazer um piquenique aqui na sala, em fazer algumas atividades diferentes com ele. Oi! Mamãe, tem uma surpresa pra você aqui em casa. Sobe correndo, tá bom? Abriu? Ele tá subindo, ele tá subindo. Surpresa! Que legal! Tira o sapato! Que legal! Senta pra tirar! Senta pra mamãe tirar. Tá com fome? Que maravilhoso! Você quer esse? Quer que a mamãe abri? Quem gostou? Amor! Morango! Tem mais surpresa pra você. Hum, que biscoito gostoso! Você já foi aí? Então a gente vai montar a árvore primeiro? Olha só os galhos de árvore que o Miguel trouxe. A gente vai montar uma árvore, filho! Aqui é o nosso cantinho da nossa árvore. Vem cá! Senta aqui com a mamãe. Ó! Se você quiser, você pode desenhar com glitter, ó. Ó! A mamãe desenhou uma folha, ó. Viu? Tem lápis de cor pra você fazer a árvore, assim, ó. Uau! Vamos escolher a surpresa. É aqui, ó. Vem aqui na sua mesinha. Escolhe um papelzinho. Dá pra mamãe. Vamos ver o que que tá escrito no papelzinho. Decorar o piquenique com o quê? Adesivo! Onde que você quer colar? Olha esse daqui de carro. Esse. Esse? Vamos pegar. Mamãe vai te dar um pra você colar onde você quiser. É pra gente decorar o nosso piquenique. Então, ó. Onde que você vai colar? Aí? Nossa! Outro? Onde que você vai colar esse? Ai, que legal esse adesivo. Deixa eu ver. Um carro. Outro carro. Nossa! Ah, em cima do caminhão. Ah! Ah! Onde que você vai colar isso? Ah, em cima também. E esse carro aqui? Onde que você vai colar? Ah, em cima do caminhão. Eeeeeee! Eeeeeee! Mas você pode colar na sua barraca também. Eeeeeee! Eu quero colar em cima do carro, Mamãe. Olha só, a mamãe vai colar aqui na sua barraca. Não! 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 Olha uma roda. Aonde? Agora você quer esse? Então vamos pegar o Mickey agora. Ander a vida. E aí 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 Olha como ficou a decoração do Miguel Do nosso piquenique Escolhe outro Vamos ver qual que é esse Esse daqui é Gelatina colorida Pra gente comer Olha só Você ajudou a mamãe a fazer Mamãe vai colocar um pedaço pra você Vamos ver se ficou boa Tá Um só, dá um pra mamãe Vamos ver qual que é esse Nossa árvore a gente já fez Macarrão surpresa Nossa Vamos procurar o que tem dentro Olha, tem uma lanterna Que legal Uma bolinha Vamos ver o que tem Olha, eu tô vendo uma coisa aqui O que será que tem aí? Eu tô vendo uma coisa aqui também O que nós vamos achar aí? O que mais? Vamos ver o que mais que tem Outra bolinha? Outra bola Que isso? É bolinha Uau O que que é? O que que é? Ah, o hipopótamo Você achou todos Vamos contar quantos que você já achou? Um Dois Três 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 Já achou todos Agora vamos escolher o outro Pega o último papelzinho que tem aí Pra gente ver o que que é Aí Vamos ver o que que é Cozinha do Miguel Mamãe vai lá pegar pra você Ó Vem aqui ver Vale ver o que que a mamãe comprou pra você Que legal, cara Ó Você tem um fogão Ah Um fogão Espera aí Deixa esse aqui aqui que a mamãe vai te ensinar Olha o que mais você tem, papai Deixa eu ver Uma frigideira com ovo Uau Outra panelinha com frango Ah, um frango Tem colherzinhas Tem outra panelinha com tampa Você vai fritar o ovo? Vira aqui o botãozinho Assim, ó De virar Vai cozinhar pra mamãe? Esse é da mamãe? Sim? Eu amo Ai, a faca Voltei mexer no macarrão Ele brincou um monte aqui nas panelinhas E aí ele voltou e foi direto no macarrão, ó Só que ainda tem a surpresa final Ele gosta de ficar procurando Olha só Olha, tinha outra ali, ó Que embaixo Bola O que mais que tem? A bola A bola? Você tem o celular Tá apertando? A bola Agora a gente vai pra última surpresa, Miguel Dá a mão pra mãe Tirar o macarrão do pé Vamos pra última surpresa agora Mamãe acha que você vai gostar muito Sabe onde que tá a outra surpresa? No banheiro Aqui nesse banheiro A bola Quanta bolinha A mamãe queria entrar aí com você Tá feliz? Ela escapa da mamãe, ela não estoura Isso aqui é muito relaxante, Miguel Você vai relaxar a noite toda? É legal assim? Bola! Bola! A mamãe fechou a porta que tava vindo tudo aqui pra fora Hoje é o seu dia! A mamãe fechou a porta que tava vindo tudo aqui pra fora Deixei ele lá dentro Quem tá aí dentro da sua casinha, Miguel? Ela tá lendo seu livro? Vou fechar a mamãe, ó E porque eu menos achei que ele fosse brincar, olha só, os adesivos estão espalhados pela casa inteira O cavalinho? O cavalinho? O cavalinho Caiu do cavalo A mamãe fechou a porta que tava vindo tudo aqui pra lá dentro da sua casinha, né? A mamãe fechou a porta que tava vindo tudo aqui pra lá dentro da sua casinha, né?